Estamos indo a Brasília para uma reunião na Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração para discutir recursos financeiros por Cinturão das Águas, que nós estamos aguardando aí recursos ainda no mês de abril e maio e na Secretaria de Defesa Civil Nacional recursos para ações de aduturas de montagem rápida no interior que foram aprovadas pela Defesa Civil Nacional e precisa de empenho. As chuvas do mês de maio geralmente chegam no máximo a 90 milímetros de média e nós temos um aporte razoável na região metropolitana de Fortaleza que nos dá aí a condição, fazendo bem um uso racional da água, de chegar até a próxima estação chuvosa se continuarmos com tarifa de contingência, com todos esses instrumentos de gestão da demanda mas o Castanhão só está com um pouco mais de 6% e isso nos faz com que temos água para chegar à próxima estação se usarmos bem, mas se não chover para o ano não temos mais, como tínhamos até hoje o suporte complementar do açude Castanhão usando a água de forma racional, utilizando a tarifa de contingência e baixando cada vez mais a demanda de Fortaleza que foi o que nós fizemos de 2011 final de 2014 até hoje.